A semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi essencialmente marcada pelos bancos centrais. No entanto, o princípio da semana começou logo com o discurso de Vladimir Putin à nação, em que, segundo palavras dele, está-se a defender contra tudo e contra todos, contra todo o Ocidente, contra a NATO, ao fim de contas, tal como o presidente europeu disse, contra um inimigo imaginário. Bom, mas independentemente disso, ele marcou mesmo referendos para as zonas que ainda está a controlar e isso está a levantar uns novos receios de que a guerra, que em princípio estaria a terminar, possa ficar mais prolongada ainda. Mas voltemos aos bancos centrais, que foram o grande motor, digamos, da semana passada, da semana que agora acabou de terminar, em que tivemos variedíssimos bancos centrais. Desde a Reserva Federal nos Estados Unidos, o Banco do Japão, o Banco da Noruega, da Suécia, de Inglaterra e tantos mais. Bom, foram realmente muitos os bancos centrais nesta semana. Vou falar apenas dos mais importantes, como obviamente não podia deixar de ser da Reserva Federal, que aumentou 75 pontos. O mercado estaria de algo dividido entre 75 e 100 pontos, mas acabou por ser de 75 pontos. Mesmo aconteceu com o Banco da Inglaterra, em que havia uma grande divisão de opinião no mercado se iria subir 50 pontos base ou 75, e o Banco da Inglaterra optou pelos 50 pontos. Sem grande surpresa tivemos o Norges Bank, que o mercado estava à espera dos 50 pontos que ele acabou por subir, tal como o Banco Nacional Suíço, que também subiu 75 pontos quando estava à espera exatamente disso, ou seja, o consenso do mercado iria todo para os 75 pontos. De surpresa mesmo, tivemos o Lyx Bank na Suécia, que quando estava à espera de 75 pontos, ele avançou para uma subida mais agressiva da taxa de juros, de um ponto percentual. Isto foi especialmente relevante quando se trata, talvez, de um dos bancos mais dovis do G10, da Europa, seguramente, e por isso esta subida, ainda por cima, foi a primeira logo, foi logo na terça-feira, acabou por dar o tom para esta semana, que foi, obviamente, de perdas acionistas, na medida em que isto colocou bastante pressão nos mercados. O Banco do Japão não surpreendeu nas taxas de juros, obviamente, manteve a taxa de juros em território negativo nos menos 10, continua a controlar as taxas de juros, a curva de taxa de juros nos 10 anos, pondo um teto a 0,25, mas surpreendeu de outra forma com uma intervenção no mercado. Apesar de os bancos centrais terem entregue aquilo que estava à espera, a comunicação, praticamente, de todos eles, foi bastante agressiva. Desde Andrew Bailey, do Banco de Inglaterra, a Jerome Powell, dos Estados Unidos, a Thomas Jordan, do Banco Nacional Suíço, e, inclusive, aos outros, nomeadamente, no Banco da Norueca e do Banco da Suécia, foram todos eles bastante agressivos, todos eles a apontarem para mais subidas de taxa de juros. Obviamente que o mais importante foi, realmente, Jerome Powell e os Dotplot, que apontaram, subiram, digamos, uma projeção anterior de junho, em 1% às taxas de juros dos Fed Funds, ou seja, quando se apontava para, em junho, que as taxas dos Fed Funds andassem aí à volta dos 3,6% no final do ano, elas agora estão acima dos 4% no final do ano. Isso foi uma mudança bastante agressiva por parte do Fed, que continua a aumentar taxas de juros para combater a inflação. Também, na Europa, apesar do Banco Central Europeu não ter reunido esta semana, foram várias as vozes, nomeadamente de Isabel Schnavel e de Christine Lagarde, que continuam a reiterar a continuação de subidas de taxa de juros para as próximas reuniões do Banco Central. Tal como eu tinha dito, o Banco do Japão interviu no mercado a comprar ienes vendendo dólares, foi a primeira vez que o fez desde 1998, portanto, temos aqui, assim, a intervenção do século XXI, digamos assim, e que parou, digamos, as fortes perdas, para já, do iene. Provavelmente, parou por pouco tempo, provavelmente, isto é apenas uma pausa, porque tendo em consideração de que o Banco do Japão continua com taxas de juros completamente no sentido oposto dos Estados Unidos, portanto, o dólar com menos de 1,1% no dia a dia, ou seja, quando estamos a falar de taxas de juros acima dos 3% nos Estados Unidos, no Japão continua negativa. A taxa continua a controlar a taxa de juros nos 10 anos, portanto, a curva da taxa de juros nos 10 anos, o que está a querer dizer é que continua a comprar dívida a esses níveis e, portanto, para comprar dívida injeta ienes. Ou seja, se por um lado ele está a comprar os ienes em spot, numa intervenção contra dólares, por outro lado, ele está a injetar dinheiro, está a injetar ienes no sistema, quando está a controlar a taxa de juros a 10 anos. Obviamente que tudo isto foi um cocktail horrível para os mercados acionistas, para os mercados obrigacionistas, principalmente para os mercados obrigacionistas, as obrigações soberanas caíram fortemente com as expectativas de taxa de juros em alta e de que maneira, isso, obviamente, que acabou por ser transportado para o mercado acionista, que, obviamente, não gosta de taxas de juros tão altas e que acaba por se sentir pressionado, por ficar pressionado e a realizar perdas fortes. Essas perdas foram transversais em todos os mercados, desde a Ásia aos Estados Unidos, se bem que, obviamente, foi nos Estados Unidos que se sentiram mais com os principais índices a cair em mais de 5%. Por cá, pela nossa praça, também não fugimos, digamos, à exceção. O nosso PSI caiu mesmo mais de 6% esta semana e de todas as empresas que constituíam o mesmo, nenhuma delas apresentou um comportamento positivo. a nós foi a que menos caiu, com uma queda de 1,1% e os CTT caíram mesmo com 16,3% esta semana. O mercado commodities, obviamente, que continua extraordinariamente pressionado pelas taxas de juros e, principalmente, pela valorização do dólar, que pressiona, obviamente, os produtos que estão a ser cotados em dólares. É o caso do ouro, que continua a cair. É o caso do petróleo, que voltou a cair esta semana. Teve uma desvalorização de cerca de 6%, com o WTI a negociar, a terminar a semana abaixo dos 80 dólares e o Brent abaixo dos 90 dólares mesmo. No mercado cambial, também, tal como eu tinha já referido, o dólar foi rei, ou seja, o dólar praticamente ganhou contra todas as divisas, à exceção do Yen, não ganhou face ao Yen, o Yen terminou praticamente inalterado contra o dólar no final da semana, isto devido à tal intervenção que acabei de referir, mas o dólar, de facto, foi a grande divisa em que ganhou praticamente contra todas as outras divisas existentes no mercado. Na nota negativa teve a Libra. A Libra veio para mínimos que já não se vêem desde 1985. Está contra o dólar a cotar abaixo de 1,09. Ela começou a semana acima de 1,14. Contra o Euro, e o Euro temos que ver que tem estado a cair. O Euro Libra começou a semana à volta dos 86 e acabou a semana acima dos 0,89. E, portanto, a Libra foi a grande perdedora. Isto numa altura em que, mesmo assim, o Banco Central Inglês, portanto, o Banco de Inglaterra subiu as taxas de 50 pontos base, mas devido, digamos, aos incentivos fiscais, a um corte nos impostos e, principalmente, ao financiamento anunciado para esse programa de incentivos, que é vender mais dívida pública britânica, levou, digamos, a algum pânico no mercado e a abandonar a Libra contra fortes vendas de Libras. O mesmo aconteceu no mercado obrigacionista. No mercado obrigacionista inglês, as guilds tiveram fortes perdas, foram, talvez, as obrigações soberanas que mais caíram durante esta semana. Para a próxima semana, em princípio, teríamos uma semana um pouco mais calma, na medida em que não há tantos eventos assim agendados. Aliás, na realidade, não estou a ver nenhum evento, de facto, relevante, agendado. E, em termos de dados económicos, temos a inflação na Europa, que, de alguma forma, é mais uma vez um dado adquirido. Comecemos pelo que não vai ter aqui, assim, algum impacto também, que é as eleições em Itália, que têm lugar hoje domingo e em que o mercado vai digerir exatamente esses resultados amanhã, quando soberem, obviamente, os resultados, que deverão ter como figura central a Georgia Meldoni, que está à frente da coligação de direita, que, em princípio, deverá ganhar as eleições, pelo menos, era que as últimas sondagens mostravam exatamente essa hipótese. Obviamente, o mercado vai estar atento, principalmente, às declarações que são feitas pós-eleições, para ver quais serão agora o posicionamento face às ajudas à Ucrânia, face às sanções à Rússia e o seu posicionamento em si na própria Europa. O mercado também vai estar bem atento a tudo o que se passa com o tal dito referendo, que vai terminar na terça-feira, que, obviamente, nós já sabemos todos que vai ter um resultado esmagador pró-russo. Ninguém vai reconhecer, pelo menos ninguém, o Ocidente, não vai reconhecer a validade deste referendo e tudo vai estar um pouco mais embrulhado, desculpem a expressão, relativamente ao que vai acontecer em seguida. Um ataque a esses territórios pode ser tomado pela Rússia como um ataque à sua própria soberania e dar, digamos, a hipótese, de alguma forma moral para eles, de utilizarem outras armas, como, por exemplo, a arma nuclear. Isso poderá, obviamente, ser um game changer no meio desta guerra toda e, atenção, que se isto alguma vez fosse a acontecer, esperemos que não, será, em termos de mercado, um pouco catastrófico. Temos aqui, assim, uma situação de pânico, seguramente. Vamos esperar que nada disto aconteça, vamos esperar que as coisas sejam encaradas de uma forma calma nestas eleições que estamos tanto referendo como em Itália e os mercados vão estar, obviamente, bem atentos ao que se vai passar, ao que se continua a passar nos mercados acionistas, o que se vai passar nos mercados obrigacionistas, se vão continuar a cair fortemente ou não e, portanto, a elevar as taxas de juros daquela forma e, de alguma forma, a continuar a pressionar os mercados acionistas. E, certamente, o mercado vai estar bastante de olho num dólar que continua em forte, num forte momento. O índice do dólar, deixe-se de estar em máximos de 20 anos a negociar a 113, acima de 113, onde acabou esta semana que passou. O Ien, vamos ver até que ponto é que vai aguentar este primeiro embate do Banco do Japão com o mercado. E na Libra, vamos ver se há alguma recuperação da Libra ou se, por outro lado, vamos continuar a ver o colapso que temos assistido à Libra nos últimos tempos, que tem vindo a perder dia após dia. Por fim, temos a inflação no último dia mesmo da semana, na sexta-feira, temos a inflação na Europa. Essa inflação, o Consenso aponta para que se suba dos atuais 9,1% para 9,7%. Digamos que, contrariamente àquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, no Canadá, inclusive, em que, aparentemente, o pico da inflação já foi, de alguma forma, ultrapassado. Na Europa, isso ainda não acontece. Estamos bastante mais sujeitos à crise energética, inclusive, apesar da energia ter vindo a cair nos últimos tempos, mesmo assim, está, historicamente, a preços muito elevados. E, portanto, continuaremos aqui assim com uma inflação a ser impulsionada ainda e o mercado está à espera dos 9,7%. Se não sair muito daqui, eu não acredito que haja muito mais volatilidade sobre este assunto. Para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios e, para a semana, cá estaremos outra vez com mais uma semana que acaba, semana que começa. Até lá!